Você já ouviu falar na montanha russa na forma? Olha essa receita que eu vou te ensinar no meu canal. Olha que maravilha gente, isso aqui. Tem um pingo de fermento, fica maravilhoso. É o que eu vou te ensinar hoje aqui no meu canal. Vem comigo. Vou começar adicionando no liquidificador 3 ovos. Eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo. O óleo. Também o leite. Tem gente que faz essa receita com água e óleo. Eu estou fazendo com leite, porque também fica super bom. Vou adicionar aqui também o sal. Queijo parmesão. Vamos bater isso aqui rapidinho. E depois adicionar o polvilho. Bati. Agora eu vou adicionar o polvilho. Esse aqui eu estou usando polvilho doce. Também aí na sua casa você pode usar o polvilho azedo. Só não é legal você misturar o doce com o azedo. Como muitas vezes a gente faz no pão de queijo. Ou você usou o azedo ou você usa o doce. E uma dica que eu te dou. É... Vá adicionando o polvilho aos poucos. Vou adicionar aqui ó. É muito fácil. Muito prático essa receita gente. E é uma delícia hein. Vou adicionar aqui. Vou bater um pouco. Depois adicionar o restante. Vou adicionar a segunda parte do polvilho. É rápido demais gente. E esse biscoito. Essa receita é maravilhosa. Bom panha russa de polvilho. Incrível gente. Vocês vão adorar. Adicionar tudo aqui ó. E vamos bater. Se ficar colado na borda do liquidificador. A gente dá uma ajudinha com o pão duro. E eu mostro a vocês. Estou pronto. Vou mostrar para vocês daqui. A textura é pique igual gente. Massa de panqueca. Olha isso aqui ó. Ela é fina. Assim mesmo. Parece ser um pouco líquida. Mas não é tão líquida. Ela tem uma teimosidade. O que acontece? Forno pré-aquecido a 200 graus. Essa receita ela fica em média de 15 a 25 minutos no forno. Eu aqui eu estou usando uma forma de 25 por 30. Passei manteiga. Só um tempo. Um pouquinho de manteiga. E você pode usar azeite. Você pode usar óleo. Se você preferir. Vou despejar aqui ó. Vou adicionar um pouco de parmesão aqui ó. O forno já está aquecido. E vamos levar a nossa montanha doça de polvilho feita na forma gente. Olha que incrível isso aí. Pouquinho de queijo parmesão. Não muito. Para não impedir o crescimento dessa massa. Porque não vai fermento. Não vai nada de fermento. Vou levar para o forno. E daqui a pouco eu volto para mostrar vocês. Olha isso gente. Ficaram aproximadamente 30 a 35 minutos no forno. Olha que maravilha isso aqui. Escuta esse barulhinho aqui gente. Olha só. Olha que maravilha. Isso aqui ó. Olha só. Essa receita é incrível gente. E ela desenforma. Você passa a faquinha ou uma espátula lá do lado ó. Ela sai toda da forma. Eu vou tirar aqui para mostrar a vocês. E ela desenforma. Vou tirar esses pedacinhos aqui ó. E vou desenformar aqui ó. Olha como que fica ela por baixo ó. Que lindo gente. Então faça essa receita. Você que não é inscrito. Já se inscreve aqui no meu canal. E comenta o que você achou. Da nossa montanha-russa de polvilho na forma. Valeu. E se você achou. Eu irei. Eu irei. Eu irei. E aí